Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal. Eu sou Ricardo Souza, aqui diretamente de Maceió para o Brasil e o mundo, tá? Um forte abraço ao Paulo aí em Portugal, tá? A dona Mítico lá no Japão ao Nelson aí na Nigéria, ele é médico, né? E sempre a gente tá trocando ideia sobre a medicina natural ele faz um trabalho muito bonito, tá? Forte abraço a todos vocês aí e a todos vocês aqui de Maceió de Alagoas, do Brasil, que me seguem, que estão vendo o meu vídeo, tá? Forte abraço a todos vocês eu vou tá tirando a dúvida aqui de muita gente, eu postei o vídeo, não só um, como diversos vídeos falando sobre isso aqui aí, enraizadores e as pessoas entram em contato comigo e querem saber onde compra o enraizador, temos algumas dúvidas aí, ficam com medo de comprar o hormônio enraizador sintético, o industrial, né? O feito em laboratório, eu já mostrei aqui para vocês que é possível fazer o enraizador a partir de raízes como a da tiririca, que contém o hormônio ácido endorbotírico e o ácido endoracético, são dois tipos de hormônio que contém a tiririca, a batata do capim tiririca também a aloína extraída da casca da babosa, tá? Não do gel, da casca da babosa, aquele líquidozinho mal cheiroso, amarelado ali, também contém o hormônio que faz enraizar, tem que saber extrair esse hormônio aí aqui no meu canal tem dizendo, e outros enraizadores aí a partir de feijão, de lentilha, que são fracos mas que também podem sim ser usados, tá? Para enraizar outras vitaminas aí que não são enraizadores e as pessoas usam, acreditam, sem enraizador, mas infelizmente ela só faz ajudar após a estaca essa enraizar, tá? Então vamos ao que interessa, vamos ao vídeo, ó, você quer comprar o ácido endorbotírico eu tenho ele aqui, o ácido endorbotírico e também tem um forte enraizador, que não é o forte tem até vídeos aí falando que o forte ele é um enraizador, tá? Mas não é enraizador, tá? Ele não é hormônio, alguns dois ou três vídeos aí jurando que isso aqui é um hormônio, não é? Esse aqui é um fertilizante para ferro e irrigação, aí o fabricante deixa bem claro ele contém muitos nutrientes aí como boro, zinco, fósforo, entre outros aí que ajuda sim a planta, a planta fortalecer as suas raízes e também ajuda o desenvolvimento da planta mas não é um hormônio, ele não faz parte da classe do ácido endorbotírico, ácido endoraceto que causa, ajuda no desenvolvimento das raízes, tá? Ele não vai mexer com a parte da erradicação das raízes da planta no início, quando você faz a estaquia, quando você põe essa estaca dentro do hormônio e ele não vai ter aquele poder de ajudar a planta a estar desenvolvendo raízes no início, né? Ele não é um hormônio que vai favorecer o enraizamento, tá? Ele apenas vai ajudar quando esse estiver enraizando, aí sim ele vai agir já o ácido endorbutírico é um indutor de raízes, tá? Esse pó enraizador aqui, ele contém o ácido endorbutírico, o AIB, chamado AIB, né? que você pode encontrar aí nas redes sociais, em diversos fabricantes diferentes ele vem na versão de 2.000 ppm, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000 ppm que significa partículas de hormônio por milhões e esse ácido você pode encontrar ele nos próprios fabricantes, tá? Tem diversos fabricantes aí, você encontra ele na forma de pó e na forma de líquido eu prefiro comprar na forma de pó, tá? Meus testes aqui e também eu tenho mais vantagem comprando ele em pó o armazenamento dele é mais durável do que o líquido e por isso que eu prefiro comprar ele assim, que eu posso dissolver na água também e fazer o líquido se eu quiser, então você pode estar encontrando aí no mercado livre mas tenha muito cuidado com alguns vendedores, tá? Não estou dizendo que é tudo misturado, mas eu já estive comprando aí de alguns vendedores eles vendem esse pó aqui misturado com pó de feijão e canela, tá? É isso mesmo, eles misturam com canela e pó de feijão e vendem com o ácido endovodírico, tá? Mas tem alguns vendedores que vendem aquele produto já lacrado de fábrica evite comprar assim, ó eu compro ele lacrado e depois eu ponho num pote pra mim estar usando ele mas evite estar comprando esses produtos que são vendidos nos saquinhos, amarradinhos, essas coisinhas sem marca, sem rótulo nenhum, tá? porque é misturado se você puder também você pode comprar na americana.com na americana.com também vende o ácido endovodírico, o pó o preço pessoal, ele vai variar, tá? isso aí é da quantidade de grama que você comprar se você comprar 50 gramas, 100 gramas, 200 gramas e isso vai variar em média de 70, 80, 100, 200 reais, 300 reais vai variar se você comprar um pote pequenininho por exemplo de 30, 40 gramas e também você pode encontrar por 30, 40, 50 reais se você não for usar muito você compra apenas num saquinho industrializado, tá? se você for usar bastante pra fazer teste que nem eu eu indico que você tá comprando de 200 a meio quilo, certo? ele é vendido algumas pessoas cobram taxa de frete outras não cobram taxa de frete isso vai depender do vendedor e da empresa que está ali vendendo isso você vai fazer uma negociação isso pode ser parcelado também no cartão, certo? que é uma facilidade algumas vezes a pessoa não tem dinheiro pra estar comprando e ele parcela, tá? não compre nas redes sociais nem canais que aí que estão vendendo tá? só se você confia muito na pessoa e acha que deva comprar, certo? eu já tive experiência aí de alguns canais aí estarem vendendo o ácido endovotírico misturado com maisena com farinha de trigo e esse não é o hormônio enraizador eu testei e não enraizou nada o ácido, ele já vem misturado de fábrica já ele não é puro se ele fosse puro ele custaria muito caro e as pessoas não teriam condições de comprar ele custa ele é misturado já pra é... pra o consumidor final porque quem usa ele apenas puro são os agrônomos os dinheiros agrônomos os estudantes de agronomia, tá? porque eles usam puro porque eles fazem teste e esse produto ele é proibido de fazer sua venda ele puro, tá? tem que ter receita é igual uma medicação tem que ter receita aí de um engenheiro agrônomo de um técnico agrícola credenciado e ele vai fazer a receita e você compra esse produto na indústria ele puro, tá? então pra nós consumidores é pedido ele misturado ele não é 100% ele deve ser aí mais ou menos de 50% a 60% mas funciona também e é até melhor porque você aprende a fazer a estaquia, tá? você não fica totalmente independente do ácido endolbutírico o ácido endolbutírico é pra você usar em plantas mais difíceis de enraizar como deixa eu ver aí uma pitanga uma jabuticaba e sem esse produto você não vai enraizar nunca, tá? tem que ter o ácido endolbutírico algumas outras plantas como a pinha também e o caju também tem que usar o ácido endolbutírico outras como a manga a laranja o limão a goiaba não tem necessidade de você estar usando o ácido endolbutírico esses ácidos comuns como a cauda da tiririca pode sim ajudar você e com o tempo você vai aprender a fazer estaquia e usar cada vez menos o ácido endolbutírico assim como eu já não uso quase pra fazer essas estaquias mais fáceis espero que vocês tenham gostado do vídeo se tiver alguma dúvida deixe nos comentários ou entre em contato comigo nas redes sociais aí no meu e-mail ou lá no meu zap tá? muito obrigado até o próximo vídeo se tiver dúvida fala comigo tá? tchau pessoal roda a vinheta tchau tchau tchau